Olá pessoal, hoje resolvendo, foi mãe, sair um pouquinho, né, tá fazendo esse solzinho bonzinho, né, esse solzinho gostosinho, né, mas o vento como sempre, não para, né, é, mas assim vamos tentar mesmo assim gravar, desculpa aí que eu tô com minha voz meia rouca por causa que eu tô meio gripado, né mãe, aí vamos mostrar aqui algumas plantinhas hoje, aqui na rua, e aqui no serviço onde eu trabalho, né mãe, é, não fiz isso, olha aqui, essa, né, não tá bonitinha, e de já, não sei se for gostando desse vídeo aí, dá um like, compartilha, se inscreva no canal, e tudo de bom pra vocês, não tá bem bonitinha essa aí, não tá, não tá, e aqui encheu o canteiro, tá vendo, foi, agora porque é, né, é mal cuidado, né, o vizinho, o que eu tô achando interessante também é essa, que tá todinha cheia já de plantinha pra plantar, né, pezinho, por isso que o povo de queimante de milhares, né, é, porque aqui ó, cada um, 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 um desse aqui é um pezinho, ó, é um pezinho, é muito lindo, né, não é, não é, chega faz pena a pessoa tirar, aí eu vou botar aqui ó, ali já nasce um pé, olha aqui ó, vários, vários e vários, chega faz pena, olha o pezinho, não é, como é bonitinho, coisinha bonitinha, não é, aí tem muito aqui, tem muito, 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 aqui ó, onde ele pega, não é, onde é que tá, se ele novamente, é, por aqui tem muito, 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 aqui ó, tá tudo cheio, tudo cheio, tudo cheio, tudo cheio, tudo cheio, tá tudo cheio, olha o pezinho da água, não é, aqui ó, já virou, cresceu tanto que virou já, virou tudinho, tá aqui, aqui ó, que coisa linda, cada palma, né, cada palma linda, é, vamos passando aqui, né, vamos passando aqui, né, rodando isso aqui, é com poder, é, como é mãe, é coroa de Cristo, né, é coroa de Cristo, essa aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, onde tá cheio de flor, ó, ó, olha como ela tá linda, cada, cada caço linda, não tá? E esse, esse caixa aqui tá lindo também, é, tudo que tá lindo, os caixões, vamos mostrar só vocês aqui, como tá a rua aqui, ó, tudo cheio da água, chovendo todos os dias, ó, olha, coisinha linda, tá? Tá muito lindinho, tudo cheio de caixões, ele gosta, é muito cerebrinho, pra pegar, né, esse, né, o que eu acho interessante é a plantinha, a flor dentro, rapaz, que coisinha mais linda, ele tem uma forrozinha, pra um lado e pra outro, e tem esse, né, brilhoso, é brilhoso dentro, tá, das plantinhas, aqui é outro pé, como tá abrindo já, olha, muito bonitinho, tem muito pé grande, aqui tá o chique-chique, aí é o chique-chique, chique-chique, olha, o chique-chique, olha, o chique-chique, o chique-chique, e o zaripuá, eu acho que ele tem algum calice, né, algum calice, né, algum mel, né, é, que os aripuá tiram pra fazer mel, muito bonitinho, aripuá, gente, é uma abelha, aqui é o pé de chique-chique, aqui, que eu prontei lá, aqui, na entrada daqui, da porta daqui, onde eu trabalho, aqui, ó, como ele cresceu, tá grandão, é, mas o pé de uva aí não bota não, a gente tentou, 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 nunca botou, tá vendo, aí ele pegou, mandou deixar desprezar ele, é, ele não bota, não bota nem, a gente podou ele, foi, e aqui mesmo, mostra aqui, ó, a lamanda, a lamanda, eu tenho uma vontade de, mas a planta não, 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 não morre tudinho, lá em casa, é muito bonitinho, tem da branquinha, tu vê, viu, é, da amarelinha tem, é, mostra aqui, ó, e os botãozinhos, era de inverno a verão, né, tem mais ali dentro, né, é, amarelo, ali dentro é da amarela, aqui, ó, e aqui tá o pé de croce, aqui tá o lindo, né, florinho, né, florinho, tá muito lindo, né, é, aqui, ó, tá muito cheiroso, eu até botei um, faz um tempinho já que eu mostrei um vídeo, dele, eu dei só as folhas, sabe que não tem aí, tinha feito muito tempo que ele tinha florido, mas agora floriu de novo, e agora tem um cheiro, ó, é, e as folhas, a flor bem fininha, né, um, é, e eu acho interessante também é esse pé de planta aqui, que é muito cheiroso, né, vim? é, a flor dela, parece com um cheiro de laranja, é que ele tá castigado, quase que as formigas comeram ele todinho, cheiro de laranja, mas é muito cheirosinho, quase que morri, se é um jasmin, mãe, é, um jasmin, já tá tendo, ó, ele tá todo abutumadinho pra botar, ué, é, porque a formiga quase que matou o bichinho, aí eu botei, botei coisa pras formigas, aí eles pararam de comer, lá em casa eu tenho doutor, doutor a qualidade, aqui tá a nuvem, né, é, a nuvem aqui, ó, uma linda, azul, né, é, bora lá, né, ali na, aqui tá o pé de edracena, né, edracena, um negocinho, ó aqui, ó, tá muito lindo, isso na pele que cabe é no fundo, não é? A senhora tem dele, ela só sabia? e eu tenho dele lá, vamos lá, né, e aqui, é o pé de acerola, os pezinhos da acerola aqui, que eu plantei aqui dentro, né, tá aí mesmo, ó, aqui, ó, o pézinho da acerola, aqui tá cheio, ó, o pessoal vem e pede na manhã, ou tu entra escondido, leva, leva, ó, ó, é aqui, ó, tá muito cheio isso aqui, é um suco maravilhoso desse, ó, uma acerola grande, cada acerola grande, ó, um suco desse é muito bom demais, ó essa, essa daí tá bem grandona, tá doce mesmo? Não tá não, mas tá, vê, cadê? Mas isso aqui tem muita vitamina, vou dizer que a acerola é muita vitamina, né? Eu gosto, mas é gostosinho, qual que a senhora acha melhor? É aquela acerola ou aquela lá de casa? É a acerola, ó, como é? Biri-biri, né? Vamos mostrar essa aqui, mãe, aqui, aqui dentro, essa flor aqui, ó, é porque tá ventando muito, aí, ó, que mãe, ela parece tipo uma... Essa é hortelã da de dor, é parece uma... Olha o formatozinho das flores dela, ela parece uma suculenta, não é? É um tipo de uma suculenta, de uma suculenta não, de uma... É bem bonitinho, rapaz, o formato da flor dela, ó, eu tô botando aqui bem de perto, E tá bem espeitadinho, espia aquele caclar, ó, não tá? Tá muito lindo aquele dali, ó, ele tá cheio, tá muito lindo, vamos ali, né? É, e aqui tamo com a lamanda amarela, Amarela é muito linda e cheirosa, é perfumada, mas porque é venenosa, né? É, ela tem um toscozinho, é porque ela já tava frouxa, já... Olha aqui, ó... E olha o vento, olha o vento... É muito lindo essa daqui, perfumada... É linda ela, ó... Isso aqui tudo é o pé dela aqui, ó... Tudinho, ela vai ramar tudo... Ela tá ramando, rama tudo aqui, porque o pessoal também leva amanhã... Leva pra plantar... É, vamos ali, né? É bonitinha, é... Vou dar uma paulazinha, gente, e vou ali... Tá... E aqui vamos mostrar uma coisa, né, mãe? É, interessante, né? Muito linda... É muito interessante, né, que a senhora não gosta de a plantar, né? Nenhum tico... Olha, pessoal... Aqui, pé de rosa branca... E aqui é porque a gente tava gravando esse vídeo... Ele não tá com as flores todas abertas, não, ok? Aqui é... Aqui é um caixa, aqui é outro, ó... É, lá em cima é outro que vai abrir... Ali em cima é outro, desculpa o vento... É... E aqui é outro... E aqui, ó... Aqui, gente... Olha, olha pra aí... Coisa mais linda... Coisa mais linda... Vocês não imaginam o cheiro que tá aqui, ó... É muito cheiroso... Ó... Uma coisa dessa eu amo, 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 amo... De paixão, de coração... É lindo... Eu adoro uma coisinha dessa... E essa aqui, ela é bem amarelinha, que nem um creminzinho, ó... É... Pessoa que não acredita em Deus, não acredita que existem umas coisas dessas... Não é? É muito lindo... Ela tá cheia, tá cheia mesmo aqui, ó... Olha lá, o caixa... Mas tá aqui, ó... Aqui, ó... Aqui ele vai abrir todinho... Não vai? Tá começando a abrir agora... Ele começa um rosa e depois termina um branco... Quando ele abre... Enterra a barboleta, tá em cima dele... É muito lindinho... Olha a coisinha linda... Aí... Olha a próxima... Olha... Coisinha linda... Ih, é... Todinha aberta... É lindo, não? Eu vou fazer... Eu vou ver se eu faço mais muda dele, né? É... Fale... A planta... Ali dentro tem aquele pé grandão ali, né? É... Coisinha linda aqui... Sim, aí bora ali mostrar o livro, né? Que crê de... Mostrar o livro ali que ele plantou... É... Tá bom... Tá bom... Vou ali, bora... Ou é a formiga que tá comendo a fauna... É bem fácil... É... Bora... Olha... Tá vendo? Olha pra aqui... Olha... Como tá bonitinho... E aqui tá o... E aqui tá o... Os arranjos, né? É... Olha... Essa daqui tá me recuperando mais, ó... Tá... É... Pata de elefante... É... É... Que eu tô... Toda fria dentro de casa... É... E aproveitamos... Pra fazer esse vídeo aqui... Pra apresentar pra vocês... É... E a mostrar alguma coisinha... Essa rosa, né? Que... É linda... E esse cachinho de rosa é pra vocês, ó... Bem perfumado... Bem cheiroso... Aí, gente... É... Se vocês gostaram desse vídeo aí... Deixe seu joinha, né, mãe? Deixe seu joinha... Se inscreva no canal... Se inscreva no canal... E deu lá... Que tudo de bom pra vocês... Que Deus abençoe... E potreja... E o... Lúmino e o caminho de vocês... O anjo das guardas que acompanha vocês... E tudo de bom pra vocês... Muito obrigado... E muito obrigado... E muito obrigado... E um abraço... E um beijo... Beijo grande... Muito obrigado, gente... Fiquem todos com Deus... E até o próximo... Vídeo...